O Frente a Frente desta semana conversa com o superintendente da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Paulo Renato Silva da Paz, sobre as modificações da declaração do Imposto de Renda deste ano. As mudanças têm sido, felizmente, de facilitação. A ideia é, quanto mais cruzamentos a gente fizer e certificar a informação, elimina a necessidade de contribuir de ter que retificar a declaração, que ser intimado a trazer algum documento. Nesta terça, 10 da noite. A CIDADE NO BRASIL